Imagine você ter sua ferramenta de trabalho levada por um assaltante. Aquele instrumento que você usa para ganhar o seu pão do dia a dia, sendo levado por um vagabundo que quer a vida fácil. Foi o que aconteceu ontem, lá em 603, do recanto das emas. O morador deixou o carro dele, que é utilizado para o trabalho, é sua ferramenta de trabalho ali, e deixou na porta de casa quando os vagabundos passaram e levaram esse carro. Para a sorte dele, felizmente, algumas horas depois, já no começo da noite, o carro foi localizado e agora a polícia procura identificar os autores desse furto. É esse sujeito que aparece ali se aproximando. Passa os dois de bike ali e vê esse sujeito ali, como quem não quer nada, tranquilão. Só que na realidade é um assaltante, é um criminoso, ele vai até o veículo, consegue abrir o carro. Olha só, quem conhece, reconhece. Qualquer informação, ajude a polícia a prender esse criminoso, a identificar esse assaltante, ele vai até o veículo ali, consegue abrir e leva o carro. Felizmente, o carro foi recuperado, mas vagabundo não pode ter vida fácil, não pode ficar em liberdade, né, Brunoso?